Música 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 Mapaaraw ako, magtatanim ako, magtatanim Magkakalkal ako ng lupa Meron akong ano e, naipo na buto Ng lemon at saka Ng bagoobies Ayan guys, may tumubo na Isang linggo yata ito Ayan malaki-laki na sya . 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 e com muito aqui é é o baguio é é o é o é é o 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